Viu? Quando a gente arregaça as mangas e tem vontade de trabalhar, quanta coisa dá para fazer? Às vezes as pessoas se esquecem, mas não foi nada fácil tirar o nosso estado da falência. Isso só foi possível porque trabalhamos com muita determinação, honestidade, fé e, acima de tudo, com o seu apoio. Agora vamos além, vamos abrir mais escolas para as nossas crianças, cursos técnicos para os nossos jovens, retomar os programas sociais que foram importantes para a vida de milhares de pessoas, como o Cheque Cidadão, o Restaurante e a Farmácia Popular, os Jovens Pela Paz, o programa do Leitinho para as Crianças. Vamos trazer novas indústrias para o nosso estado para gerar milhares de novos empregos, construir mais estradas, casas para melhorar a vida das pessoas. Fizemos muito, fizemos muitas pessoas felizes. Quando me perguntam, garotinho, será que o seu governo foi tão bom mesmo? Você deu a resposta quando elegeu Rosinha, governadora, no primeiro turno, vencendo a eleição em todas as cidades. Você disse, sim, o governo garotinho foi tão bom que precisa continuar. Eu sei que teremos grandes desafios pela frente. Afinal, o governo atual está gastando meio bilhão de reais em propaganda para tentar convencer você de obras que ele nem realizou. Veja aí onde você mora, compare e veja quem fez mais por todos, principalmente pelos que mais precisam. Eu quero convidar você a participar comigo de um sonho. Essa vai ser a campanha do Tostão contra o Bilhão, mas é possível vencer. Vai ser a campanha dos poderosos contra o povo, mas é possível ganhar. Vai ser a luta de Davi contra Golias, mas você se lembra, o gigante caiu diante de um garotinho. A sua participação, conversando com seus amigos, conscientizando as pessoas, vai fazer uma grande diferença nessa luta do bem contra o mal. Naquela época, quando tudo começou, eu tinha 38 anos. Fui o governador mais jovem da história do Rio de Janeiro. Agora, com 50 anos, com a mesma energia, a mesma garra, a mesma vontade de trabalhar de sempre. Mas uma vantagem, agora, com mais experiência, uma pessoa vai fazer toda a diferença nessa eleição. Você. Eles querem comprar o seu voto. Mas lembre-se, o político que compra o voto vende o eleitor no dia seguinte. Você vai fazer a diferença. E é com você que nós vamos juntos para a vitória.